Eu acho que, por gentileza, a gente não poderia deixar de começar como uma mulher. E acho que nada é melhor para representar as mulheres que estão participando isso aqui. Quem? Quem? Bom dia! Eu sou a Gênia da Secretaria da Mulher. Estamos aqui hoje nessa parceria, junto com o Médio Donis, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, porque é um tema que importa a todos nós enquanto ser humano. Enquanto mulher, trabalhando na igualdade de gênero, trabalhando sobre a desigualdade de salário, nós estamos com o estande ali para ensinar mulheres e homens a estar fazendo o tipo de artesanato que pode estar gerando renda através de cápsula de café expresso, transformando em polares. E também temos uma exposição sustentável para poder fazer material para que você possa estar revendendo depois. Então o estande está aqui ao lado, então vocês podem ir lá visitar e participar. E vocês saírem daqui já aprendendo a fazer. E quem já passa o final de semana fazendo, segunda-feira já dá para vender. Obrigada!